Parceiro nesse enquanto Um, dois, um, dois, um Ei, Matheusinho Puxa, meu parceiro, ele já começou como? E aí, meus tabaco nulos Sejam todos bem-vindos A mais um vídeo aqui nesse canal Já fazia um tempo que a gente não trazia ele Ele que, caralho? Hitmatera, meu parceiro Poxa, um vídeo daquele jeito Saindo do fogo O tempero Eu não diga nada Eu vou logo soltar a vinheta Eu não quero nem enrolação aqui nesse vídeo, meu parceiro Então é isso Vídeo já na telinha Mas antes eu quero dar um recadinho muito importante Pra você, batera Finalmente eu estou liberando mais 50 vagas Para o meu curso completo Sobre criações de viradas Onde eu vou te acompanhar Te direcionar e te dar todo o passo a passo Que você precisa fazer pra dominar De uma vez por todas Essa bendita virada dos Gospel Chops, meu parceiro E o melhor de tudo é o precinho Porque agora nesse vídeo o valor está Promocional e exclusivo E mesmo assim Se você achar que ainda está salgado Por seu bolso nesse momento É pensando em você que eu liberei um pack Com 5 aulas Gospel Chops Com um valor bem simbólico É só pra você iniciar e começar a nossa caminhada junto E eu te direcionar Então vai logo aqui na descrição Garante tua vaga Tanto no meu curso completo Ou se você estiver em baixa Financeiramente falando Eu quero te ajudar mesmo assim Então estou disponibilizando um outro material Com valor simbólico Então meu parceiro Não tem desculpa agora Agora eu já falei demais Eu vou dar o daily play Só bora que eu quero ver O que é que o hit está aprontando No meu parceiro Nesse momento 1,2,1,2,1,0,0,0,0 Ei Mateuzinho Tá puxa meu parceiro Ele já começou Como? 1,2,3,4,0 Se liga agora Olha o Mateuzinho 1,2,1,0,0,0 Ei Você tá maluco, meu filho? Vai devagar, meu parceiro Assim você arranca o seu fideiro de morro É namorar comigo Pra você ver o quanto as coisas mudaram, né? Gustavo Lima tocando putariazinha Quero cachorrada É namorar certo É um putão em tudo, meu parceiro E até metal, é isso que eu falo, meu parceiro Tocar forró sem metal não dá Não é a mesma coisa, não E o rito quebrando tudo no swing, meu parceiro É só lopada na cachorra É só lopada na cachorra É só lopada na cachorra Então ele botou na rochadeira, pô Ah, ele não foi direto no forró, não Ele botou na rochadeira É só lopada na cachorra Ah, que tá lopada na cachorra Sim, não foi direto no forró, não é a mesma coisa Opa, rap, puxou a outra já Essa música é em algum lugar Eu escutei essa música em algum lugar Vocês conhecem essa música? Eu já ouvi essa música em algum lugar Deixa eu ver se no refrão eu lembro Eu ainda não consegui lembrar ainda não Cara, eu vou dizer uma coisa a vocês O mix do Gustavo Lima é bom, velho Porque todo chocurrito e poxa O som da batera tá muito bem mixado E olha que é ao vivo, né? Não tem negócio de levar pra casa, fazer mixagem e tal É tudo na hora, meu parceiro E é ruim, né? Eu não conheço a melodia da música, eu já vi Mas eu não conheço essa melodia da música Eu não sei se é do Gustavo Lima mesmo Pode ser uma música nova dele que ele lançou agora, não sei Acabou, vai passar pra outra, pra outra Vai passar pra outra Alguém falou vai passar pra outra Se for de um VS ou se tá no pelo mesmo Já puxou outra música já, meu parceiro Essa eu acho que eu conheço Primeiramente bate suas asas Desce com isso Quando eu me engano essa caixa que ele tá usando é uma caixa de 12 12 polegadas por 8 Tem uma profundidade por isso Porque ele tem esse corpo mesmo Já meteu o forró Forrózão vem pra cima Galera Vou falar um negócio aqui pra você Um negócio sério Eu sei que vocês não gostam que eu falo Mas calma Por favor, ativa as notificações Era um recadinho que era já pra ter dado a você já faz tempo Ativa as notificações aqui do canal Pelo amor de Jesus Cristo Porque mesmo que você seja inscrito aqui no canal O YouTube ele não está entregando nosso conteúdo Pra todos os nossos inscritos Infelizmente Então a única forma dele entregar o conteúdo Que a gente tá postando aqui todos os dias É você ser inscrito E ativar o bendito notificação Porque eu não entendo muito isso Como é que você é inscrito e não recebe o canal Daquele canal que você é inscrito Não dá pra entender Mas Se você puder ajudar esse canal Ativa as notificações Se inscreve Ativa as notificações E de batera Aqui na telinha do canal Eu conheço a música Mas não conheço a letra direito Na verdade nenhuma letra eu conheço Cara, eu particularmente Tô gostando demais do Rick tocando Tá tocando demais Ó Já meteu o pé da dupla aí no final Toma Na caixa do peito Meu parceiro Rick Batera Mais uma vez Aqui na telinha do canal Espero que vocês tenham gostado Escutaram o recado que eu falei Se você não assistiu Nossos vídeos antigos Com o Rick Batera Vai estar aparecendo aqui no card Aqui nesse cardzinho aqui E é nóis Cheiro Até o próximo vídeo Vamos tabacudo Fui